Boa tarde, meu nome é Wenderson, tenho 21 anos Eu sou o Verônica, tenho 36 anos E hoje vamos apresentar aqui o circuito de comando com boias automáticas para tanque superior e inferior Quando o tanque superior estiver vazio, automaticamente a boia vai baixar E assim o sistema vai entender que o tanque está pedindo água e ele vai acionar automaticamente Acionou Quando o tanque enche, ele vai desligar a bomba automaticamente Se por aventura o tanque inferior estiver vazio e o tanque superior estiver pedindo água A bomba não vai entrar automaticamente, causando o queima da bomba e isso evita a bomba ficar queimada Mesmo o tanque superior estiver vazio e embaixo já vazio, não vai chegar água O sistema não vai ser ligado Só quando o sistema inferior estiver com o tanque cheiro, aí vai ter acionado e vai ligar automaticamente Aí o tanque superior vai estar se recebendo água e quando encher ele vai desligar automaticamente E a luz vermelha é um indicativo que está sinalizando que o sistema está desligado E a verde é quando o sistema está ligado Esse sistema é automático sem precisar você ficar ligando e desligando a bomba manualmente E esse sistema é totalmente automaticamente E aí E aí